Simples já falou, não vai que eu vou operar, não vai que eu vou operar, ó. Olha lá, não vai que eu vou operar. Tradução aí em tempo real, ó. Ai, 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 ó. Olha o sustinho, olha o sustinho, velho, mano, na câmera a mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho